Fiz um fardo de saudades Das saudades com que fiquei Fiz um fardo de saudades Ai, das saudades com que fiquei Daquelas horas de amor Ai, do tempo em que te amei Daquelas horas de amor Ai, do tempo em que te amei Cantei ao vento que passa E às noites frias e nuas Cantei ao vento que passa E às noites frias e nuas Cantei saudades que tive Saudades, saudades tuas Que bonito é ter saudades Ter saudades é sonhar Que bonito é ter saudades Ter saudades é sonhar De viver a realidade Do que ficou por acabar De viver a realidade Do que ficou por acabar E quando muitas primaveras Passarem também por ti Quando muitas primaveras Passarem também por ti Então sentirás saudades Das saudades que eu senti Então sentirás saudades Das saudades que eu senti De viver a realidade Legenda Adriana Zanotto